As lutas eram frequentemente até à morte. Aqui trata-se de uma recriação que nos leva à serpa no tempo dos moros. Senti-me quando entrei na feira que estava realmente, se é que é possível voltar atrás no tempo e viver à atmosfera e ao ambiente que conseguiram recriar. E isso impressiona. A cidade alentejana veste os trajes da Idade Média. Convivem, por aqui, moros, cristãos, islamitas, numa inusitada mistura de sons, cores e cheiros. Isto é a sensação de que não estou cá em Portugal. Estou exatamente num país islâmico, ao lado de Marrocos, ou na Tunísia, ou na Turquia, qualquer coisa assim. Mas acho que se integra muito bem aqui no contexto desta cidade. Estou a adorar. Estou a adorar bastante. Muito, 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 muito mesmo. Pelas ruas de uma serpa árabe, exótica e quente, há artesãos do passado e mesinhas antigas de cura para todos os males. Eu acho que isso é superbe. É muito bonito. É muito agradável. Isso muda. Mas, bom, em torno de francês, eu gostaria de falar muito mais de coisas portuguesas, forçamente. Há muita gente que quer acabar com esta festa aqui. Mas isto é bonito. O que é preciso é não ser acabado. Mas a história acaba. E tal como em 1232, também agora saem os mouros. Prevalece a cultura portuguesa. E tal como em 1232, também agora saem os mouros.